E salve, salve, galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Hardwest 2, cara. Seguinte, mano. A gente tem um assalto ao banco de Black South City, que fica bem aqui, mas é o seguinte. Eu tô meio que em dúvida em algumas coisas aqui. Eu tenho que achar os criminosos que estão foragidos, né? Tipo, será que eles estão em algum lugar por aqui que eu não olhei ainda? No caso, a paróquia. Será que não tá pra outra direção? Será que não tá pra cá? Aqui em cima? Eu sei lá, mano. Eu não queria terminar essa parte do jogo sem fazer as missões, né? Deixa eu ver em Trampeltown. A gente roubou o lugar, né? A gente roubou esse lugar aqui, então vamos entrar devagar. Bom, não tem nada aqui. Vamos só vazar daqui, galera. Vamos fazer a missão do assalto ao banco, que é a única coisa que falta pra gente completar esse objetivo aqui. Vambora. Tem que roubar o banco de outra cidade. Mano do céu, a gente tá limpando as cidades da região, cara. A gente tá limpando todas as cidades da região. Vambora. Explorar o banco da cidade. Havia uma grande comoção no banco. Cadáveres de alguns delegados e bandidos jaziam nas ruas e o banco estava pegando fogo. Nós nos aproximamos do xerife Horn. Malditos abutres de cobre. Eles chegaram. Invadiram e roubaram a gente às cegas. E já perdi tantos homens bons. Merda. Eles, na verdade, roubaram a gente antes de nós. Isso não parece justo. Ha, ha, ha. Isso não é motivo para piada, senhorita. A sorte é que consegui seguir eles. Acho que se escondem em Scorndale. Vou reunir um bando e ir até lá assim que limpar essa bagunça aqui. Tomara que eles não fujam. Deixamos o pobre xerife com seus afazeres. Sabíamos que tínhamos a oportunidade de conseguir pegar o ouro antes dos homens da lei. Caramba, mano. Beleza, galera. Peraí. A gente vai pra esse lugar roubar os ladrões. Vambora. Se ir embora, meus bons. Scorndale. Essa é a cidade... A gente não pôde entrar nessa cidade, né? Se eu não me engano. A gente esteve aqui e não entrou por algum motivo. Vamo lá, mano. Scorndale é uma das muitas cidades fantasma... É, a cidade fantasma que a gente veio aqui. Vamo pegar o ouro. Vamos não só ir e chutar. Deixe-me ter uma palavra com meu filho primeiro. Eu tenho que, pelo menos, tentar. Beleza, mano. O velho Bill tem que conversar com o filho dele. Vamo lá. O Bill tem que tá no grupo, né? O Jean não tem que tá no grupo, né? O Jean não precisa tá no grupo. Eu acho que eu vou tirar... Eu vou deixar o Lazarus. Eu vou deixar o Bill. Eu vou tirar o Jean e vou colocar a Flynn. Vamo editar o Indiana Jones. Tira, tira, tira. Tira as armas dele. Tira a doze dele. Coloca a doze dele na mulher. Widowmaker. Pé de pato. Widowmaker. Deixa a Flynn com o revolvão Widowmaker. Ponto de vida por abate. Tira isso daqui. Coloca nela. Isso aqui do índio. Deixa. Quem mais não tá? Tira o Jean. Tira, 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 tira. Vamo lá. Coloca as cartas nela. Sorte máxima ou... Peraí. Sorte máxima mais treze. Sorte máxima mais onze. Ponto de vida. Vida é importante. Vamo lá. Não, peraí. Tira a sorte máxima, vai. Vamo colocar uma trinca aqui. Peligeiro. Flush. Fuzileiro. Dá mais dano com escopeta. Cara, eu só quero usar ela pra trocar. Eu não preciso de mais coisas aqui, sinceramente. Cadê o velho Bill? O velho Bill é o que mais precisa aqui. Pronto. Deixa o velho Bill bem... Bem poderosão. E... Velocidade. O velho Bill não tem muito, né? O Lazarus vai junto pra trocar de vida com o velho Bill. Deixa eu tirar essa carta dele. 9, 9, 9, 9. E tem mais um 10 faltando aqui, né? A Clelish tem carta boa também. Vamo colocar mais um 10 na menina. Pronto. Espingardeiro. Pronto. Eu dou mais dano com espingarda. Mas eu não quero usar espingarda com ela. Ou eu deveria? Deixa eu pensar, vai. Vou tirar a espingarda do Jean e a pistola do Jean. Vou colocar nela. Na real, não. Tira só... Bota só a pistola nela. Bota só a pistola do Jean nela. Ué, não dá pra usar? Ah, tem que trocar. Ele não pode ficar sem uma arma. Vamo colocar a patrulheira do deserto nela. A escopeta deixa... Na real, não sei se a escopeta é uma boa, né? Vamo tirar a escopeta. Vamo colocar o rifle. Porque ela vai ser a personagem que vai pegar os personagens por cima, né? Vamo colocar a Gutshaker no velho Bill. O velho Bill vai lá na frente. Então é bom o velho Bill ter escopeta. O padre também tem escopeta. Mas pistoleiro, ele dá mais dano com armas de fogo em geral, né? Tem mais carta pra colocar no padre aqui? Hum... Chance de habilitar na música. Eu não sei qual carta eu coloco. Vamo colocar... Vamo colocar velocidade no padre. Porque o padre anda pouco, né? Vamo pôr na Flynn. Coloca na Clelish mais chance de crítico. E ela vai precisar bastante de crítico. Cara, o Bill só precisa de HP, galera. Vida, sorte e é só. O Bill vai lá na frente. Vingança do Homem Morto tá nível 2 aqui. Então ele vai dar muito mais dano. O Bill é a personagem principal aqui. Os outros personagens vão agir como suporte pro Bill. É só isso. É só isso que a gente vai fazer aqui. Vamo dar uma olhada nos itens aqui. Tá faltando item de cura na personagem aqui. Vamo usar um tônico nela. Peraí. Não, isso aqui não. Isso aqui é ruim. Feijão. Feijão é mais importante. Feijão também. Feijão também. Sorte e movimentação. O livro que troca... Que eu ganho vida por abate. Maravilha. Vamo lá, mano. Vamo começar essa missão aqui. GG, man. Obtenho o mapa do tesouro dos abutres. Matar a miss... Matar a comissão acolhedora na primeira rodada. O quê? Ricochetei seus tiros. Quantos tiros eu tenho que ricochetear? Tá, eu vou... O principal é o mapa da missão, né? O resto não importa. Vambora. Aê. Eita porra, o Bill chega atirando. Ih, mano. É batendo, Ben, old man. O que você quer? É isso aí como você cria o seu pai? O pai? Não é possível. Olhe o meu cara, Ben. Lembra aquela arma de ferro que eu te fiz no seu quarto dia 4º? Cortou a mão aqui, e você perguntou, o que é aquele marco de red? Mas é... Não é possível! Eu ouvi que você está ocupado. Não, não acredito, velho. É o filho do Ben mesmo, galera. Caramba, cara! Caramba, galera! Porra, velho Bill! Tá, a gente tem que matar os caras na primeira rodada, tem que roubar o mapa e ricochetear os nossos tiros. Caramba, mano. É foda, mano. Filho do velho Bill, cara. Como é que a gente vai fazer isso aqui, galera? Como é que vai ser isso aqui? Vamos fazer o seguinte. Clean. Passo das sombras. Troca com aquele cara do fundo. Beleza, trocou com o cara do fundo. Precisa o seu tempo. Velho Bill, vem até aqui. Posicionamento é importante. Vem até aqui com o velho Bill. Eu não quero gastar sorte. Eu quero... Ó, pegou bravata. Vem até aqui com ele. Posso tacar dinamite aqui. Vai pegar os dois, infelizmente. Vai pegar os três aqui. Eu podia jogar em mim mesmo, né? Jogando de velho Bill, se você tá dando em você mesmo, você fica mais forte, né? Vamos vir aqui agora. Não, tirão de doze não vai matar nenhum dos dois. Matar aquele ali. Aqui não vai morrer ninguém. Vamos lá. Lazarus. O doutor tem que ser agressivo aqui. Isso aqui custa dois pra atirar. Vamos matar. Vamos matar o gordão por um motivo, né? O gordão, ele tem muita vida. Se ele cair primeiro, os outros caem fácil. Easy. Vamos flanquear. Vamos rápido aqui. Mata o gordo. Eu preciso de uma pistola nova pra Clelish. A pistola que ela tá não é muito boa, não. Mata aqui. Boa. Agora mata... Ih, eu vou errar. Pera aí. Esse cara, eu vou errar, mano. Eu vou errar esse cara. Matar esse cara aqui. Velho Bill, mano. Vou dar um tirão de doze no cara. Bum. Toma. Essa doze... Caramba. Não é que a gente conseguiu matar todo mundo no começo? Vamos usar os personagens agora pra... Ah, tem um cara lá em cima, galera. Vamos jogar essa ilusão bem aqui. Nem precisamos da ilusão no começo. Vamos jogar ela bem aqui. Tem um cara aqui dentro, mano. Tinha um pistoleiro aqui, eu não sabia. É, ele tá dentro aqui, ó. Vamos vir com o velho Bill bem aqui. Velho Bill tem que ir lá na frente. Lá na frente. Vai matar a ilusão. Vai. Vai. O cara não matou ninguém. O cara foi ali, deu a volta, não matou ninguém. Tá, vamos vir aqui. Eu tô nem aí, mano, com o velho Bill. Vou tomar é tiro. Cachaça, caralho. Cachaça. Toma. Atire em mim, otário. Você vai morrer no próximo turno. Cachaça, caralho. Cachaça. Esse cara aqui em cima. Tem como acertar ele? Acho que dá pra acertar ele, hein. Vamos vir aqui. O Lazarus tem confusão, né? Quando ele acerta o tiro com a arma que ele tá. É um revolvão. Acertou. Ele fica confuso, mas faz sentido. Ó, nove. Pronto, cem por cento. Vlau. Tá bom. O cara caiu da sacada. Muito massa. Cara, eu adoro Old West, galera. Western. Velho Oeste. Eu acho... É o gênero que eu mais gosto. Agora a gente tem que ricochetear os tiros, né? É... Vamos subir aqui. Vamos vir aqui com ela. Vou ficar embaixo aqui. A Flynn... Eu não sei se vale a pena trocar. Vale a pena trocar nada, não. Dá pra trocar com esse cara. E ele morre depois, né? Vamos trocar com ele. Ele vai morrer. Pronto, morreu. Ainda ganhei bravata ainda, otário. O Lazarus tá muito longe, né? Vamos trocar com ele, vai. Troco com ele e corro com a Flynn. Pronto. Pronto. Nossos personagens trocaram de lugar. Tá todo mundo... Mais próximo do objetivo ali. Mobilidade, galera. Mobilidade urbana. Ônibus. Ahn... Cadê a Klerish? Sai daqui, Índia, Tainá. Ahn... Vem pra cá, pra trás. Não tem inimigo. Pensei que fosse encher de inimigo aqui. Não encheu. Aqui tá cheio de caixa. É... Velho Bill. Velho Bill é louco, né? Porra, Velho Bill. Não desce, não. Vai por baixo, Velho Bill. Loucura total, Velho Bill. Tomara que o Velho Bill não morra, né? Tomara que ele não seja louco demais. Pronto. Chegamos aqui. A Flynn vai por dentro da casa aqui. Que é o objetivo de... Secundária aqui. De pegar as coisas. Ahn... Vamos vir aqui dentro. Vai aparecer inimigo. Tenho certeza. Ah lá, tem um barrigudo, ó. Tem um barrigada bem ali. Aqui a gente vai ter que ricochetear os tiros, né? Porque... Tá cheio de inimigo escondido atrás de lugares. Aquele atirador tá fudido. Aquele atirador tá fudido. Nossa senhora, quanto atirador, meu bom. Meu irmão, quanto atirador. 75%. 75%. 75%. Tudo 75%. Eu vou usar sorte. 100% naquele de lá, ó. Cara, eu não quero tomar tiro, galera. Bônus de elevação. Cobertura total. Cara, eu vou comer o cu dele, na moral. Tomara que ele não me acerte. Beleza? Um mil. Beleza? Porra, ele me acertou, velho. Tá, beleza. Tá, eu ganhei bônus ainda. Vamos lá com o velho Bill. Isso aqui gasta um ponto. Vamos vir aqui com... O Lazarus tem dinamite? Beleza. A Clélice tem dinamite. Dá pra acertar 100% os caras aqui, né? Dá pra ricochetear os caralho aqui. Olha que legal. Tem um ângulo muito bom aqui. Onde é que eu posso mirar com ela aqui? Vamos matar esse cara aqui. Se eu puder. É o seguinte, galera. Eu queria eu... Hum... Vamos ter que tacar umas dinamita aqui. As dinamitinhas. Bem aqui. Vamos acertar esses dois caras aqui? Um vai morrer de queimadura. Ah... Fazer uma ilusão bem aqui no meio. Espero não ser acertado. Pela... Com a Clélice aqui. O índio tá ali. A ilusão do índio tá ali. Vamos acertar o gordo aqui? Não, vamos acertar o raivoso ali embaixo. É o cara que tá tipo... Safesaço. Vamos usar feijão vermelho aqui. Pronto, tô vivo. Ah... O Bill... Dá pra acertar alguém aqui com o Bill? O fogão... Ah... Dá pra acertar o do meio. Putz, mas vai gastar sorte. Tá, vamos lá, vai. Acertei. Haha. Pensei que eu fosse errar esse cara. Tá, seguinte, Bill... Eu vou mover o Bill aqui pro meio. E vou utilizar... A habilidade Vingança do Homem Morto. Acho que não vai dar muito dano porque eu tô com a vida alta, né? Ah, não dá muito dano, não. Tô com a vida cheia. Mas eu vou usar mesmo assim. Hey, você perdeu algo. Porque vai dar dano de qualquer forma, então sei lá. Ahn... Ricochete aqui. Ricochete no cara lá em cima. Vou ricochete no de baixo. Ricochete no de cima, acho que é melhor. Caralho, não morreu, não. Vamos lá, abaixar a cabeça. Diminui a chance de ser acertado. O Lazarus, que é o médico... É o seguinte, médico. É o seguinte, doutor. Doutor. Será que eu acerto aqui? Seguinte, o Bill vai apanhar. Acerta, doutor, acerta. Boa. É aquilo, galera. O Bill vai apanhar. Vai apanhar naquilo. Ela vai tomar tiro e tudo mais. Eu vou... Usar a pepita de ouro aqui. Pepitinho de ouro. Pepitinho de ouro. Ahn... Vamos acertar pra farmar sorte ali. Boa. Ganhamos mais 50 de sorte. O Lazarus, quando tem 100 de sorte, ele enche vida. Boa, acerta o Índio. Acerta a ilusão. Vamos ricochetear todos os tiros que a gente tiver. Ricocheteando todos os tiros que a gente tiver aqui... Cadê? Não tem mais como ricochetear, não. Aqui a panela tem como, né? Aqui atrás tem como. 75%. Vai. Toma, cuzão. Aqui embaixo tem como? Tem. 50%. Será que vai? Será que vai? Toma. 6 tiros de 10, né? A missão manda ricochetear vários tiros. Muitos tiros. Vamos vir pra cá com a Flynn. Jogar agressivão. Eu ainda estou aqui. Nada de jogar pra si. Ficar agressivão. Vamos meter tiro de 12 aqui nesse cara. 12 custa 2, né? Vai morrer um. Tinha um negócio de 100% ali, mano. Que estranho, cara. Eu jurava que tinha um... Que um tiro era 100%. Ué? Que estranho, mano. Tá, vamos matar esse cara aqui. Vamos usar a sorte. Matar aquele cara ali. Vengeance is mine. Pronto. Vamos trocar de vida com o velho Bill. E dá pra ele regente de vida, né? E a gente não perde vida, porque o Bill tem mais vida que o Lazarus. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo também no jogo, mano. Isso aqui é uma vantagem absurda que o jogo tem. Pronto. O cara vai morrer do sangramento. É nosso, galera. Morreu. Ih, atira no Bill. Vai, otário. Pronto. Enchi a vida. Ahn... O confusão saiu. Eu sou inevitável. O ruim da confusão é que a gente perde na mosca, né? Vamos pegar o item aqui dentro. Que é o mapa. Eu posso ser morto. Às vezes eu acho que eu sou o único que eu estou aqui. Tá, vamos matar esse cara aqui com a Clelish. Que boche. Pronto. GG, mano. Ahn... Vamos vir aqui pra cima. Vamos vir aqui pro telhado. Nossa. Visão privilegiada de seja lá o que for que tiver ali na frente. A Flynn tá aqui. Vamos mover a Flynn pra baixo. E ela pode trocar de lugar com qualquer azarado ali do outro lado. Vamos encher a vida do Bill. Deixa o Bill com o máximo de vida possível pra próxima parte. Promete-se um combate fodido aqui. Ahn... Vamos vir pra cá. Por que o Lázaro tá perdendo a sorte dele? Ticou confuso? Sei lá. Eu sou presente. Não tem nada aqui, mano. Não tem inimigo ali na frente? Não tem nada? Tá. Ah, tem um gordo ali, ó. Lá no fundão. Será que tem que trigar ele? Vamos fazer isso. Será que tem que trigar o cara? Tô preguiça, mano. Tá, vamos vir aqui. Vamos trigar os caras. Voltar. Meus olhos são ruins, mas eu ainda posso espalhar algo de bom fora do caminho do caminho. Passa pra mim. Cuidado, garoto. Nossa, a quantidade de atirador, galera. Puta que parola. E tá faltando um inimigo ainda, né? Do chefão que tem que matar. Vamos lá. Vamos matar esse cara aqui do... Que tá com o duelista ativado. Tem que matar mais um. Tem como ricochetear aqui. Não, pra cima não. Só pra baixo. O ricochete só vai pra baixo. Cara, vamos usar... Não tem sorte. Droga. Vamos ver se a gente acerta aquele cara lá. Maravilha. Cara, essa índia, galera. Vou dizer um negócio pra vocês. Essa índia é o melhor personagem até agora. Com uma mira boa, assim. Vamos lá. Faz a ilusão ali. Vamos ricochetear mais um tiro. Aqui no meio, né? Vai, não dá? Vai, não dá. Tá, vamos lá. Beleza. Vamos trocar com aquele lá. Que tá com o negócio ativo, né? E ele vai morrer pro Bill. Otário. Dá-lhe o seu tempo. Dá-lhe o Bill. Sim, eu vou pegar ele. Não morreu? Morreu. Agora eu me sinto alívio. Atirou no Bill, tomou o tiro e morreu. Posso vir aqui pra frente e usar a vingança do Homem-Morto. Vamos vir aqui. Sim. Sim. Vai pegar em pelo menos... Caralho, vai pegar em dois, né? Vamos à sorte. 75%. Vamos lá. Pegou lá dentro, cara. Pegou no cara lá dentro. Mas não pegou no cara de fora aqui. Usar o revólver pra acertar esse cara. Vambora. Vamos avançar aqui e dar um tiro no gordo. Toma. Menos oito. Clean. Dá pra matar o gordo. Vamos ricochetear e finalizar o gordo aqui. Já completa uma quest. Olha, eu não tenho problema em tomar tiro desse cara aqui. Esse cara vai me dar um tirão, mas eu vou matar ele antes. Tchau, amigo. Ai, tomei. O dano é alto, galera. O dano é alto, galera. O dano é alto. Matar aquele cara lá dentro. Caralho, tem um gordo aqui, mano. Mano, tem um gordo aqui, galera. Tá, vem, velho Bill. Vem aqui, velho Bill. Ou não é uma boa ideia? É uma boa ideia ou não é uma boa ideia? Acho que não é uma boa ideia, não, mano. Porque, tipo assim, o velho Bill tá com muito pouca vida, né? Vamos vir aqui pegar esse baú? Deixe-me. Ó, pistoleiro não vai me acertar, né? Ninguém vai me acertar, não. Maravilha. Caramba, que susto, galera. Por um segundo eu falei, vou morrer. Cadê os inimigos? Tem um cara aqui. Tá, esse cara tá aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu não quero tomar tiro com a flint. Eu vou... Vou voltar, mano. Vou vir pra cá pra frente. Deixa os inimigos virem pra cima, né? O Bill não consegue subir. Consegue ou não consegue, Bill? Tá cheio de barricada aqui na frente. Aparentemente, ele não consegue. Vamos ficar aqui atrás. Fica aqui atrás. O doutor... Cara, ninguém consegue subir, né? Aparentemente, só o personagem com teleporte vai pra lá. Nem atirar a gente consegue. Vamos só abaixar a cabeça e esperar os caras virem pra cima. Passa tudo. Ó, um vai vim. O outro não. Ariel, de sacanagem, jogo. Porra, jogo. Tá de sacanagem comigo. Só um veio, mano. Porra. Ah, tem como subir aqui sim. Eu tava... Eu tava falando merda. É que o Bill não anda. O Bill é uma pedra. O Bill, ele é literalmente uma rocha. Ah... Vamos vir por aqui. É melhor todo mundo ir por um lado. Vamos vir por aqui agora, com o doutor. Estou aqui. Vamos jogar uma ilusão aqui. Eu duvido que vão acertar a ilusão. É melhor a gente só ir pra cima, mano. É melhor só ir pra cima do cara. Puxar o maluco. Vamos vir aqui. Vamos fazer isso. A Flynn pode vir aqui, mas os inimigos estão, tipo, lá em cima. Mas vamos vir aqui. Tomara que ela não tome um tirão no estômago, né? O homem, Bill, às vezes parece mais vivo que o resto de nós. Tá, vamos lá. Esse gordo aqui tá de... Tá de sacanagem, né, gordo. Você posicionou bem pra mim, gordo. Vai lá, Bill. Ah, seguinte. Alguém tem que matar esse cara pro Bill. A Índia Tainá tem que acertar um tiro nesse maluco aqui. Esse é o caminho. Vamos lá, Índia Tainá. Não vai perder vida? Vai. Mas acerta. Boa. O cara deu dano na gente. Caralho, não vai matar, velho. Ah, não vai matar. Ah, mas vamos dar dano, vai. Aqui é o seu bolo. Ele literalmente espelha as balas do corpo dele de volta nos caras. Isso é muito legal. Isso é bem filme antigo, né? Mesmo de Velho Oeste. Vamos vir aqui com a nossa escopeta, que o doutor consegue matar o cara. Cara, o doutor tem muita vida, né? O foda da escopeta é o seguinte, galera. Ela só acerta... Isso é uma merda, tá? A escopeta só acerta o cara... Isso é irritante, na verdade, né? Vamos vir aqui. Vamos ter que rushar o gordo. A escopeta, ela só acerta o cara se estiver no mesmo relevo. Se estiver abaixo... O cara não sangrou, o cara... O que é que pariu? Eu vou ter que ir lá matar o cara com a Flynn. Bom. E eu vou ter que rezar pra não morrer aqui, né? Meu gordo pode simplesmente me matar. Traz o Velho Bill pra cá. O Velho Bill vai lá matar o cara no próximo turno. Ele tem a habilidade dele da... Vingança do Homem Bordo. Sobe aqui com a Flea. Plantear o cara. Ah, eu vou tomar. Pum! Tira um de 12 na boca. Tirar um de espingarda ali. Nas costas. E aí, Bill? Porra, Bill. Porra, Bill. Bill não anda, galera. Tá, vamos rushar o cara aqui com o Bill. Se ele não atacar esse turno, ele ataca o próximo. Vamos se curar aqui. E vamos dar um tirão no cara aqui. Um de vida, mano. Caralho, um de vida! Vamos subir. De novo atirou. Mano, esse gordão é racista, galera. Ele atirou no... No personagem de cor. Eu sou inévitável. Eu sou presente. Vai lá, Índia, Tainá. Mata ele. Pelos seus ancestrais. Pronto. Cadê o filho do Bill? Desculpa, Ben. Você está estando entre nós e algo que nós temos que fazer. Bem, porra, você também. Nós não estamos voltando. Você falou assim com o seu pai? Meu pai morreu há muito tempo. Ele é só um salve de carne de espalho. Estou caminhando em suas vozes. Eu não quero isso. Eu quero. Como assim, mano? Como assim, jogo? Eu quero ver o que aconteceu. Ganhamos uma ferradura queimada, mapa, ouro federal, itens e uma carta a mais. A situação era tensa. Mesmo que tivéssemos uma vantagem óbvia. Byron, Ben e seus últimos homens não desistiam. Por que diabos vocês vieram atrás de nós? O que vocês querem? Foi o destino, filho. Estamos atrás do ouro, mas quando vi seu rosto no cartaz, precisava conferir. Ouvi dizer que você e seus meninos estiveram bem ocupados. Por que você se importa? Pegue a porra do ouro e vá embora. Vocês são amadores. Vocês deviam saber que essa onda de matança imprudente chamaria atenção. Não passam de um bando de amadores sortudos. Sua sorte é que nós que viemos atrás de vocês. Seu bando de malucos. Se não fosse por esses truques estranhos de voodoo, já teríamos dado um jeito em vocês também. Você não é o maior e o maior maluco do cara lá, filho. É melhor que lembre-se disso. Hum, mano. Pensei que o Bill fosse matar o filho dele. Todo mundo morre, Ben. E minha morte foi verdadeira. Foi bom. Honorable. E eu só desejaria o mesmo. Quando vem o seu tempo. Ih, mano. Ben ainda estava irritado, mas aquilo pelo menos o calou. Depois que todos baixamos as armas, os homens dele trouxeram ouro. Eles sabiam que não os deixaríamos ir se não o entregassem. Você conseguiu o que queria. Agora, vaza daqui. Vamos sair do estado assim que vocês sumirem. Mano. Vamos partir em paz. Eu não vou matar o filho do velho Bill, não. Vamos partir em paz. Bom. No final, eu tenho a maior experiência aqui. Me respeita ao velho Bill. Vamos embora. Obrigado por nada. Conto a mim, mal posso esperar para me livrar de você, pai. Enquanto os víamos partir, Laufendir nos fez perceber uma triste verdade. É uma pena não recebermos nenhuma recompensa pelos líderes que matamos. Horn saberia que pegamos o ouro. Droga, você está certo, dear. Parece que é o único que está ganhando alguma coisa aqui. É o fudido do Hartman. História da minha vida. Caramba. Mas ver o velho Bill observando o filho cavalgando em direção ao sol poente fez-o perceber que não era inteiramente verdade. Pelo menos um de nós encontrou algo importante naquele dia em Scorndale. Sabe o mapa que encontramos enquanto lutávamos contra os abutres de cobre? Eles fizeram algumas marcações nele. Pode ser um esconderijo oculto ou algo assim. Caramba, galera. Caramba, galera. Seguinte, vamos procurar esse ouro antes de encerrar. Cara, eu estou gostando muito de jogar esse jogo. Vamos embora. É, o filho do velho Bill sobreviveu, né? Pelo menos isso. É bom estar fora daquele vento freaky. É, parece que tem essa mina de prata que a gente veio num vídeo passado. Procurar o esconderijo oculto dos abutres de cobre. Adentrando na mina e logo encontramos o local marcado. Vamos usar uma picareta e desenterrar o ouro. O chão estava seco e solto. E depois de alguns golpes conseguimos descobrir um caixote velho cheio de dinheiro. Parece que todo o nosso trabalho extra foi pago. GG, galera. Caramba, mano. Muito foda, mano. Então a gente conseguiu não só pagar o trabalho, né? Vamos ver se tem alguma arma para comprar aqui. Vamos olhar o quadro de notícia. Procura Edward Cullings. Nossa, tem mais uma missão aqui. Diz que ele vem de Trumplotown. Não é de longe. Talvez seja um bom lugar para começar. Bom, eu não tinha pego essa missão, galera. Essa missão aqui. Seguinte. Dá para comprar uma arma aqui? Vamos comprar essa carabina de Becker? Eu queria essa arma, mano. Faz um tempo já que eu queria comprar. Vamos vender o nosso Wild Bufferal Rifle. Pronto. E a carabina é nossa. Aê, 300 dólares uma carabina. Meu Deus. Tem algum revólver fraco aqui? Widowmaker. Vamos vender. E vamos comprar esse patrulheiro do deserto. Pronto. Agora todo mundo meio que tem um patrulheiro do deserto. Que é o revólver padrão do nível que a gente está. Vamos fazer o seguinte. Vamos terminar essa missão. Vamos ver o que está lá. Deu uma travada aqui. Aquela bugada. Ah, normal. Vamos terminar essa missão enchendo a vida, né? Dos personagens. Sobrou um dinheiro. Aê, cirurgião. GG, mano. Pronto. Galera, muito obrigado por terem assistido. Esse foi Hard West 2. Caramba, filho do velho Bill, mano. Que legal, mano. A história do jogo se desenrola de um jeito legal. Não é ruim, tá ligado? No próximo vídeo a gente vai estar encontrando esses caras. O criminoso aqui em Trampeltown. E vai estar entregando o ouro que a gente pegou para o Hartman. E eu percebi que uma missão. No caso aqui, ó. A gangue do Abutre de Cobre. A gente conseguiu, né? Fazer essa missão. Depois a gente entrega ela para o xerife, né? Beleza, galera. Obrigado por terem assistido. Muito obrigado mesmo. Não se esqueçam de dar like e comentar, mano. Por favor, mano. A única coisa que ajuda o canal é like e comentário. Adiós.